subtítulo podemos obter algo sem dar jerry como uma pessoa pode abandonar a crença de que precisa dar um dólar para receber algo de um dólar e queremos ajudar a começar a partir de uma premissa diferente e entender as leis na base de todas as coisas uma nova compreensão das leis do universo e uma vontade de começar a contar uma história diferente me darão resultados diferentes e esses resultados diferentes então lhe darão crenças diferentes ou conhecimento ninguém mais tem a habilidade de discernir onde você permanece em relação aonde quer estar e ninguém mais pode decidir onde deve estar apenas você subtítulo eles querem ganhar a fortuna lotérica jerry muitas pessoas esperam que alguma sorte financeira inesperada aconteça para que elas libertem do débito ou liberá-las de trabalhar em algo que não querem de forma a receber dinheiro o que as ouvimos dizer mais frequentemente é que querem ganhar na loteria de onde eles tirarão a abundância delas trocando com alguém que esteja perdendo a dela e se a expectativa delas estivesse em um estado de permitir ganhar então esta poderia ser uma maneira de dinheiro vir para elas mas a maioria sabe as disparidades disso e assim para a maioria a expectativa delas de ganhar na loteria não está no estado poderoso também jerry como pode ter a expectativa de algo que você não não tem que ter dinheiro para atrair dinheiro mas você não pode sentir pobre e atrair dinheiro a chave é você tem que encontrar modos de melhorar o modo como se sente a partir de onde está agora antes das coisas começarem a mudar modificar suavizando sua atenção as coisas que estão dando errado e começando a contar histórias novas que conduzem mais em direção que você quer ao invés do que em direção do que você obteve sua vibração mudará seu ponto de atração mudará e você obterá resultados diferentes e em pouco tempo por no caso dos resultados diferentes que você então obtém você então tem crenças ou conhecimentos de abundância que facilmente perpetuarão mais a mesma coisa as pessoas frequentemente dizem o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre e é por isto procure por razões para se sentir bem identifique o que você quer e mantenha seus pensamentos em estado que o faz sentir bem o subtítulo viver abundantemente não é mágica nós entendemos que nosso conhecimento não se torna seu conhecimento apenas porque você nos ouve dizer isto se você pediu a si mesmo para acreditar o que dizemos ou simplesmente para tentar entender você não pode simplesmente adotar nossa compreensão como sua própria pois é apenas sua própria experiência de vida que traz conhecimento para você algo que você pode começar hoje que fará uma profunda diferença no modo como sua vida se desdobra que não requer uma liberação imediata das crenças que você mantém atualmente comece contando uma história mais positiva de melhor sentimento sobre a sua vida e sobre as coisas que são importantes para você não escreva sua história como documento factual pesando todos os prós e contos de sua experiência mas ao contrário conte a mágica história fantasticamente alavancadora da maravilha de sua própria vida e repara no que acontece ela se parecerá como mágica quando sua vida começar a se transformar bem diante de seus olhos mas isso não é pela mágica é pelo poder das leis do universo e se alinhamento deliberado com estas leis subtítulo trocando liberdade por dinheiro se sua emoção negativa é por causa de seu sentimento de escassez de tempo ou se é por causa de seu sentimento de escassez de dinheiro você ainda está sentindo a emoção negativa e você ainda está no estado de resistência e então você está mantendo longe o que você realmente quer você tem que começar a contar uma história diferente você não pode continuar comentando sobre quanto você tem a fazer sem manter a ajuda longe há um universo cooperativo na ponta de seus dedos pronto e capaz de lhe ajudar em mais modos do que eu e você pode começar a imaginar mas você se nega a este benefício quando continua a reclamar sobre muito a fazer você tem que começar a contar uma história diferente você tem que encontrar um modo de criar o sentimento de abundância antes que a abundância possa vir quando você começa a sentir mais livre em relação ao gasto do tempo e do dinheiro as portas se abrirão as pessoas virão para lhe ajudar ideias reanimadoras e produtivas lhe ocorrerão e as circunstâncias e eventos se desdobrarão quando você muda o modo como se sente você acessa a energia que criam mundos está ali a toda hora para seu pronto acesso subtítulo sentido se negativo com respeito a dólares ou cânceres quando você está pensando sobre a falta de saúde você está obtendo a falta de saúde quando você está pensando sobre a falta de dinheiro você está obtendo a falta de dinheiro você pode dizer pelo modo como se sente se está oferecendo seu pensamento aos aspectos negativos ou positivos do tempo do tema o universo não escuta não quando você está dizendo não eu não quero doença sua atenção ao tema da doença está dizendo sim vem para mim esta coisa que não quero qualquer coisa para qual você está dando sua atenção é um convite para a essência daquilo subtítulo quando você está dizendo eu quero dinheiro mas ele não virá sua atenção a falta dele é a mesma coisa que dizer venha para mim a ausência de dinheiro que eu não quero quando a emoção negativa está presente você sempre está no modo de atrair algo que você não quer subtítulo ele não lutou por dinheiro comparação entre o estado de sentimento e ações de uma mulher e de seu marido a mulher trabalhava arduamente estentava o marido ela se sentia explorada cansada frustrada cansada situação ela se separa dele o marido ele sentia a facilidade de não se preocupar com o dinheiro ele nem sentia a culpa por isso ele separado ganha mais de um milhão de dólares ela trabalhou duro se preocupava com o dinheiro e ganhou tão pouco ele parecia não se preocupar não trabalhou e ganhou muito como isso pode ser ela queria saber nós explicamos a ela que se entendesse a lei da atração como fazemos essa história faria perfeito sentido esta mulher trabalhou duro e sentia ressentimento estava falta focada na falta e o universo compatibilizou aqueles sentimentos precisamente o marido dela sentia facilidade recusava sentir culpa o universo tinha expectativas de que as coisas viessem para ele facilmente e o universo compatibilizou esses sentimentos precisamente muitos acreditam que precisa trabalhar duro e lutar e pagar um preço e sentir dor e que então serão recompensadas recompensadas por sua luta mas isto não é consistente com as leis do universo você não pode encontrar um final feliz de uma jornada infeliz isso desafia a lei o que poderia ser mais justo do que a poderosa lei da atração responder igualmente a todo mundo que oferece uma vibração uma vez que você ganha controle sobre os pensamentos que você pensa seu sentimento de injustiça será apaziguado e substituído com a exuberância pela vida e a vivacidade de criar aquilo com que você nasceu deixe tudo no universo ser um exemplo para você do modo como as leis do universo funcionam se você acredita que tem que trabalhar duro de maneira a merecer o dinheiro que vem para você então o dinheiro não pode vir a menos que você trabalhe duro mas o dinheiro que vem resposta a sua ação física é muito pouco em comparação com o que vem através do alinhamento do pensamento nós queremos que você entenda que a disparidade só existe na comparação da ação que as pessoas estão oferecendo mas não há nenhuma disparidade ou injustiça em relação ao alinhamento de energia dentro delas o sucesso financeiro ou qualquer outro tipo de sucesso não requer trabalho duro ou ação mas requer alinhamento de pensamento você simplesmente não pode oferecer pensamento negativo sobre as coisas que deseja então compensar com ação ou trabalho duro quando você aprender a dirigir seus próprios pensamentos você descobrirá a influência do alinhamento de energia a maioria de vocês associa dinheiro com liberdade e já que a liberdade é uma doutrina básica de seu ser então entrar em alinhamento com dinheiro lhe ajudará a estabelecer o fundamento equilibrado que será de valor para você em todos os aspectos de sua experiência subtítulo gastar dinheiro é confortável? se você se sente incomodado com a ideia de gastar dinheiro então nós certamente não lhe encorajamos a gastar o dinheiro enquanto você está se sentindo desconfortável pois qualquer ação empreendida durante a emoção negativa não é uma boa ideia mas a razão para o seu desconforto não é sobre a ação de gastar o dinheiro mas ao contrário ele é um indicador de seus pensamentos sobre dinheiro naquele momento e não estão compatíveis vibracionalmente com seu próprio desejo encontre um modo de suavizar seu desconforto e consequentemente transformá-lo em um sentimento de esperança e então em expectativa positiva e então a partir daí estabeleça um estado de melhor sentimento que o sentir-se gelar será substituído por confiança e entusiasmo da mesma forma que você entende que não tem que tentar o impossível a impossível tarefa de reter o ar o bastante em seus pulmões para fazer durar todo o seu dia ou toda semana ou todo ano mas ao contrário você facilmente inspira e respira sempre recebendo o que quer ou precisa sempre que quer ou precisa o dinheiro pode fluir dentro e fora de sua experiência com a mesma facilidade uma vez que você alcança essa expectativa de abundância eterna todo o dinheiro que você quer está disponível para você receber tudo o que você tem que fazer é permiti-lo em sua experiência e quando o dinheiro flui para dentro você pode suavemente permitir que ele flua para fora pois como o ar que você respira sempre haverá mais para fluir você não tem que guardar seu dinheiro como se manter sua respiração e não deixá-la sair por não haver mais vindo mas está vindo as pessoas às vezes protestam quando contam suas histórias de falta ou escassez mostrando a realidade da escassez que estão experienciando ou testemunhando ou ouvindo a respeito e entendemos que há muitos exemplos a apontar de pessoas que estão experienciando escassez de muitas coisas que desejam mas queremos que você entenda que essas experiências de escassez não são porque a abundância não está disponível mas ao contrário ela não está sendo permitida ao continuar contando histórias de escassez você está apenas continuando a contradizer seu desejo por abundância e você não pode ter ambos você não pode se focar no indesejado e receber o indesejado você não pode se focar sobre histórias sobre dinheiro que o faz se sentir desconfortável e permitir em sua experiência o que o faz se sentir confortável você tem que começar a contar uma história diferente se quer resultado diferente nós começaríamos dizendo eu quero me sentir bem eu quero me sentir produtivo e expansivo meus pensamentos são a base para a atração de todas as coisas que considerem serem boas ou que incluem bastante dinheiro para o meu conforto e alegria o que inclui saúde e pessoas maravilhosas ao meu redor que são estimulantes, alavancadoras e excitantes comece a contar a história de seus desejos e então acrescente a eles os detalhes dos aspectos positivos que puder encontrar que se compatibilizem com esses desejos e então embeleze sua expectativa positiva especulando com seus exemplos de bom sentimento como não seria bom se dizendo coisas como apenas coisas boas vêm para mim embora eu não tenha todas as respostas e embora eu não conheça todos os passos e não possa identificar todas as portas que estarão abertas para mim sei que quando me movo através do tempo e espaço o caminho se tornará óbvio para mim sei que serei capaz de entendê-lo conforme sigo adiante toda vez que você contar sua história de bom sentimento você se sentirá bem e os detalhes de sua vida melhorarão quando melhorar quanto melhor é melhor fica subtítulo como mudar meu ponto de atração todo o seu poder está em seu agora quando você encontra o pensamento de melhor sentimento exatamente agora seu ponto de atração muda agora a única razão pela qual o que você pegou muitos anos atrás parecer pensamento negativo e ter um impacto em sua vida agora é porque você tem continuado o treino negativo do pensamento ou das crenças através desses anos todos uma crença é apenas o pensamento que você continua a pensar um simples ato de perceber quantas vezes você poderia comprar neste dia com 100 dólares que você está carregando consigo alteraria dramaticamente seu ponto de atração financeira este simples processo é o bastante para inclinar o equilíbrio de sua escala vibracional o bastante para lhe mostrar resultados tangíveis verdadeiros em sua atração de dinheiro mentalmente gaste seu dinheiro e imagine um estilo de vida melhorado deliberadamente convoque um sentimento de liberdade imaginando como você se sentiria ao ter uma grande plantia a sua disposição você pode facilmente seu ponto de vista mudar você pode mudar facilmente seu ponto de atração visualizando o estilo de vida que deseja e mantendo sua atenção sobre estas imagens até que você comece a sentir alívio o que é o indicador de que uma mudança vibracional verdadeira ocorreu subtítulo meus padrões são meus para eu estabelecê-los às vezes a partir de uma consciência de escassez de dinheiro você pensa que quer tudo o que você vê um tipo de ânsia incontrolável sobe de dentro de você que lhe tortura quando você não tem o dinheiro para gastar ou provoca até mesmo mais angústia quando você cede a ânsia e gasta dinheiro que não tem caindo profundamente em débito mas esta ânsia para gastar dinheiro sob quaisquer condições é realmente um falso sinal pois ela não está vindo de um desejo real de ter aquelas coisas comprar uma coisa a mais e trazê-la para casa não satisfará aquela ânsia pois o que você realmente está sentindo é um vazio que pode ser preenchido apenas entrando em alinhamento vibracional com quem você realmente é uma vez que você possa alcançar e manter consistentemente seu alinhamento pessoal muito dinheiro fluirá em sua experiência se esse é seu desejo e você muito provavelmente vai gastar grandes quantias de dinheiro em coisas que você deseja mas suas compras o farão se sentir muito diferente então você não sentirá uma necessidade ou um vazio aos quais você esteja tentando preencher com aquela compra mas ao contrário você sentirá interesse satisfatório no que quer comprar o que facilmente fará seu caminho para sua experiência e toda a parte do processo do começo da ideia para o desabrochar da manifestação daquilo em sua experiência lhe trará um sentimento de satisfação e contentamento alinhe-se com quem você realmente é e permita que as coisas que a vida tem lhe ajudado a saber que você quer fluam para sua experiência subtítulo funciona economizar para ter segurança a ação de economizar dinheiro ou investir em ativos em si mesma não é positiva nem negativa nosso encorajamento é que você use o poder de sua mente para focar na segurança do bom sentimento que você busque e então em citar qualquer ação positiva que seja inspirada a partir daquele estado de bom sentimento qualquer coisa que o faz sentir bem está em harmonia com o que você deseja qualquer coisa que o faz sentir mal não está em harmonia com o que você deseja e isto é verdadeiramente simples assim subtítulo contando uma nova história sobre abundância dinheiro e bem-estar financeiro a lei da atração não está respondendo a realidade que você está atualmente vivendo perpetuando mas ao contrário ela está respondendo aos padrões vibracionais de pensamentos que são emanados de você assim quando você começa a contar a história de quem você é em relação ao dinheiro a partir da perspectiva do que você deseja ao invés de a partir da perspectiva do que você está atualmente vivendo seus padrões de pensamento mudarão e assim seu ponto de atração considere as perguntas seguintes deixando seu fluxo de respostas naturais fluir em resposta a elas e então escute alguns exemplos de que sua nova história em relação ao dinheiro poderia aparecer e então comece a contar sua história nova e melhorada do seu quadro financeiro e repare quão rápida e seguramente as circunstâncias e eventos começarão a se mover a seu redor para fazer de sua nova história uma realidade perguntas você tem tanto dinheiro em sua experiência de vida quanto você quer exatamente agora o universo é abundante você tem a opção de ter bastante dinheiro a quantia de dinheiro que você receberia nesta vida já foi decidida antes que você nascesse agora você está colocando em movimento através do poder do seu pensamento atual a quantia de dinheiro que fluirá você tem a habilidade de mudar sua situação financeira você está no controle de sua condição financeira você quer mais dinheiro sabendo que você sabe agora a abundância financeira está garantida subtítulo um exemplo de minha nova história sobre dinheiro eu gosto da ideia de que dinheiro está tão disponível quanto o ar que eu respiro eu gosto da ideia de inspirar e expirar mais dinheiro é dividido é divertido imaginar muito dinheiro fluindo para mim eu posso ver como meus sentimentos sobre o dinheiro afetam o dinheiro que vem a mim estou feliz por entender que com a prática eu posso controlar minha atitude em relação a dinheiro ou em relação a qualquer coisa percebo que quanto mais conto minha história de abundância melhor me sinto eu gosto de saber que sou o criador de minha própria realidade e que o dinheiro que flui para a minha experiência está diretamente relacionado com os meus pensamentos eu gosto de saber que posso ajustar a quantidade de dinheiro que recebo através do ajuste de meus pensamentos agora que entendo a fórmula para criar agora que entendo que eu obtenho a essência daquilo que penso e mais importante agora que entendo que posso contar pelo modo como me sinto esteja eu focado sobre o dinheiro ou falta de dinheiro sinto-me confiante que com o tempo alinharei meus pensamentos com a abundância e o dinheiro fluirá poderosamente para a minha experiência entendo que as pessoas ao meu redor mantêm muitas perspectivas diferentes sobre o dinheiro e não é necessário que eu entenda suas opiniões ou experiências estou aliviada por saber que não tenho que ordenar tudo isso é muito bom saber que meu único trabalho é alinhar os meus próprios pensamentos sobre dinheiro com os meus próprios desejos sobre dinheiro e que sempre que estou me sentindo bem encontrei este alinhamento gosto de saber que tudo bem ocasionalmente sentir emoção negativa em relação ao dinheiro mas é minha intenção dirigir rapidamente meus pensamentos para direções de melhor sentimento porque é lógico para mim que os pensamentos que fazem sentir bem quando os penso trarão resultados positivos entendo que o dinheiro necessariamente não se manifestará instantaneamente em minha experiência com a mudança de meu pensamento mas eu tenho a expectativa de ver estabilidade melhorada como resultado de meu esforço deliberado para pensar pensamentos de melhor sentimento a primeira evidência de meu alinhamento com dinheiro será meu sentimento melhorado meu humor melhorado minha atitude melhorada então mudanças reais em minha situação financeira se seguirão logo estou certa sobre isso estou ciente da absoluta correlação entre o que eu tenho pensado e o sentimento sobre o dinheiro e o que está acontecendo atualmente em minha experiência de vida e agora entendo que quando me sinto melhor as coisas e experiências de dinheiro que eu quero tem que vir tão facilmente quanto o ar flui para dentro e para fora de meu ser assim também com o dinheiro meu desejo os atrai e minha facilidade de pensamentos deixa fluir para dentro e para fora para dentro e para fora sempre fluindo sempre fácil tudo que eu desejo sempre que eu desejo tanto quanto desejo dentro e fora mas não é o modo certo ou errado para contar sua história melhorada pode ser sobre experiência passada presente ou futura o único critério que é importante é que você esteja consciente de sua intenção de contar uma versão melhorada de melhor sentimento de sua história contar muitas histórias curtas de bom sentimento através do seu dia mudará o seu ponto de atração apenas se lembre que a história que você conta é a base de sua vida assim conta de um modo que você quer que seja parte 3 mantendo meu bem-estar físico subtítulo meus pensamentos criam minha experiência física nós consideramos o estado de contentamento como a maior realização de sucesso e embora a obtenção de dinheiro e posses maravilhosas possam certamente aumentar seu estado de alegria a realização de um corpo físico que inspira bom sentimento é sem dúvida o maior fator na manutenção de um estado contínuo de alegria e bem-estar se você é capaz de alguma forma encontrar este alívio mesmo quando seu corpo está doendo ou doente você encontrará melhor a física porque seus pensamentos criam sua realidade subtítulo reclamar sobre reclamação é também reclamar não importa se o tema de sua reclamação é sobre alguém estar bravo com você alguém que lhe traiu o comportamento dos outros que você acredita que está errado ou algo errado com seu próprio corpo físico reclamação é reclamação e isso não permite a recuperação aprenda a guiar seus pensamentos na direção das coisas que o fazem se sentir bem e descubra o poder que vem apenas do alinhamento vibracional com a fonte subtítulo eu posso me sentir bem em meu corpo você nunca é mais claro sobre querer ser saudável e se sentir bem do que quando está doente sentindo mal então a experiência de estar doente é um lançamento muito poderoso para o pedido para o bem-estar assim se no momento de sua doença ela o provocar a pedir pelo bem-estar você poderia virar a sua atenção não dividida a ideia de estar bem e isso aconteceria imediatamente subtítulo palavras não ensino mas a experiência de vida sim a combinação de palavras cuidadoras de explicação casadas com a experiência de vida que sejam sempre consistentes com as leis do universo traz a compreensão é nossa expectativa que quando você ouvir estas palavras e então viver sua vida você alcançará uma compreensão completa de como todas as coisas ocorrem em sua experiência e você alcançará completo controle de todos os aspectos de sua vida especialmente as coisas que tem a ver com o seu próprio corpo a simples intenção de contar histórias de sentimentos melhores sobre todos os assuntos nos quais você se foca terá um grande efeito terá um grande efeito em seu corpo físico mas já que palavras não ensino é nossa sugestão que você tente contar uma história diferente por algum tempo e observe por si mesmo o que acontece subtítulo a lei da atração a lei da atração amplia todos os meus pensamentos é natural que sabendo o que você não quer você seja capaz de ter clareza do que quer e não há nada errado em identificar o problema antes de começar a procurar por uma solução mas muitas pessoas com o passar do tempo se tornam orientadas para o problema ao invés de orientadas para a solução e na análise e explicação do problema continuam a perpetuação do problema novamente contar uma história diferente é de grande valor conte uma história orientada para a solução ao invés de uma história orientada para o problema se você esperar até estar doentes antes de começar a tentar focar mais positivamente é muito mais difícil começar a contar a história de bem-estar a partir de seu estado de bom sentimento mas em qualquer caso sua nova história com o tempo lhe trará resultados diferentes aquilo que é similar atraído será assim conte a história que você quer viver e possivelmente você a viverá a lei da atração está respondendo a seu pensamento não a sua realidade atual quando você muda o pensamento sua realidade que sequer tem que segui-lo adequadamente se as coisas estão indo muito bem para você exatamente agora então se focar sobre o que está acontecendo agora fará com que o bem-estar continue o bem-estar e Obrigado.